O Senhor tem sido tão bom conosco de colocar no coração de alguns irmãos e irmãs de termos um tempo para considerar algo tão importante. Por muitos anos esteve no meu coração e no coração de outros irmãos e irmãs que o nosso bendito Senhor nos garantisse um tempo de refrescar no Senhor, no Brasil. Eu sei que de nascimento eu não sou um brasileiro. Eu não sei nem falar a língua. Mas o meu coração está no Brasil. E eu creio que os nossos corações juntos terão esse anseio de que o Senhor visite o Brasil de uma forma especial. Eu não sei nem como pedir ao Senhor o que Ele fazer. Mas há algo no coração dEle. Algo que Ele quer fazer nesse grande país. E Ele quer que você e eu, como povo dEle, estejamos desejosos de cooperar com Ele. Então eu encontrei o privilégio e a alegria de termos esses poucos dias juntos nos quais podemos abrir os nossos corações ao Senhor e permitir que Ele nos ensine de uma maneira mais profunda para que possamos apreciar de forma mais plena a pessoa e obra do Espírito Santo. Então, antes de lermos as Escrituras, eu gostaria de começar compartilhando conosco alguns dos motivos pelos quais nós devemos compartilhar esse assunto. Então, na minha observação e na minha experiência eu vejo que nós não prestamos a atenção adequada à pessoa e à obra do Espírito Santo. Eu não sei porquê, mas para mim me parece muito evidente. Então, eu gostaria de mencionar algumas coisas enquanto começamos o nosso tempo. A primeira razão pela qual nós precisamos dar consideração à pessoa e à obra do Espírito Santo é muito, muito simples. Ele é Deus. Ele é Deus. Para alguns de nós essa é uma coisa que nós precisamos ajustar no nosso pensamento. Porque nós pensamos em Deus o Pai aqui em cima. Então, Deus o Filho um pouco mais abaixo e lá embaixo está o Espírito Santo. Como se houvesse uma divisão entre Pai, Filho e Espírito Santo. e como se o Espírito Santo fosse menor ou menos que o Pai e o Filho. Mas, queridos irmãos e irmãs, no segundo versículo da Bíblia, Gênesis 1, versículo 2, diz, e o Espírito de Deus. Então, ao invés de pensarmos assim, Pai, Filho e Espírito Santo, então, ao invés de pensarmos assim, Pai, Filho e Espírito Santo, eu gostaria de nos encorajar a começarmos a pensar sobre Ele de forma diferente. Ou seja, pensar nele assim. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Todos os três são iguais. Todos os três são Deus. E o que for verdade para um deles é verdade para os três. Então, o Espírito Santo vai ter que nos ajudar. Porque alguns de nós têm esse pensamento errado por muito tempo já. E eu creio que, quando nós começamos a considerar a pessoa e a obra do Espírito Santo, o que nós começamos a descobrir por nós mesmos é que o bendito Espírito Santo pode ser restaurado ao seu lugar de merecimento. O sentimento que eu tenho no meu coração é que nós temos uma casa enorme e tem um quartinho nos fundos da casa. E nós dissemos assim, Espírito Santo, é lá que você vai ficar. E Ele teve que aceitar. Porque Ele não vai se forçar a nós. Ele não vai ficar insistindo que nós demos a Ele o lugar que Ele merece. mas eu confio que, enquanto nós compartilharmos e meditarmos sobre Ele, vai se tornar muito claro para nós que Ele é 100% Deus. Ele merece o nosso respeito. Ele merece nossa adoração. E Ele merece nossa obediência. Essa é a única forma de eu e você conhecermos a Deus. Em segundo lugar, Ele foi prometido pelo Pai. Ele é uma dádiva do Pai. Então, meus queridos irmãos e irmãs, como nós podemos não apreciar profundamente uma dádiva que foi dada a nós pelo nosso Pai Celestial. Todos nós nos alegramos que Ele nos deu o Filho. Amém? Aleluia! Então, por que nós não nos alegramos da mesma forma pela dádiva do Espírito Santo? Então, vamos ter isso claro no nosso pensamento e no nosso coração. Esse é um dom, uma dádiva muito especial do Pai. E nosso bendito Senhor Jesus, naquela última noite que Ele teve comunhão com os seus discípulos, algumas horas antes de Ele ser crucificado. Para que Ele pudesse transmitir paz ao coração daqueles discípulos, Ele fez a eles uma promessa. Eu clamarei ao Pai e Ele vos enviará o Espírito Santo. E em outro versículo Ele diz, Eu enviarei o Espírito Santo. Então, o meu entendimento é que o Pai e o Filho em total acordo um com o outro viram a grande necessidade que o Seu amado povo. Então, o que eles fizeram? Juntos, eles nos deram a promessa. E Ele cumpriu a promessa. Em Atos capítulo 2. Se o Senhor permitir, nós vamos compartilhar sobre Atos 2 amanhã. A outra coisa é que o que aconteceu no dia de Pentecostes? Quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 crentes. é um evento histórico. Da mesma forma que o Calvário, a crucificação do Senhor Jesus, é um evento histórico. E então, Ele não precisa ser repetido. O Senhor Jesus não precisa ser crucificado de novo. Para que as pessoas possam conhecer o perdão. É uma obra consumada. Os irmãos se lembram do nosso querido irmão Romeu. Ele nos ensinou essa palavra grega. Tetelestai. Os irmãos já ouviram ele compartilhar sobre isso? A palavra tetelestai. Em inglês é traduzido para três palavras. Está consumado. Português duro. Então, irmãos e irmãs, eu creio que quando o Senhor Jesus falou essas palavras da cruz, todo o universo tremeu. balançou. Porque uma grande obra foi consumada. Então, todos nós nos alegramos. Por causa daquela grande obra que o Senhor Jesus consumou. E Ele foi fiel até a morte. Obediente até a morte. E Ele consumou a obra que o Pai o enviou para fazer. Mas, irmãos e irmãs, nós nos lembramos que depois da sua crucificação, eles o colocaram numa tumba. Mas, aleluia, a morte não pôde segurá-lo. Então, Ele saiu daquela tumba. Então, Ele foi vitorioso sobre a morte. E Ele andou pelo meio de seus discípulos e se revelou durante 40 dias. Então, eles testemunharam o Senhor subindo até uma nuvem. E quando nós lemos o resto das Escrituras, nós descobrimos para onde Ele foi. Ele foi de onde Ele veio. O Filho Eterno de Deus O Filho Eterno de Deus O Eterno Filho de Deus Ele veio aqui para a terra. Ele fez a obra que Ele foi mandado. Ele consumou a obra de salvação. Então, Ele foi elevado. Exaltado. E continuou a fazer uma grande obra. Você sabe, algumas vezes nós, como povo de Deus, não meditamos muito sobre o que o nosso Senhor Jesus tem feito nesses últimos dois mil anos. Então, a minha observação é que brasileiros adoram férias. Sim? Sim. Então, eu acho que a gente fica com essa ideia que depois que o Senhor Jesus foi exaltado, Ele está em umas férias enormes. E por dois mil anos, Ele está deitado na praia aproveitando o dia. Oh, irmãos e irmãs, que o Senhor nos perdoe por esses pensamentos. Podemos até dizer assim que Ele tem feito uma obra ainda maior. Eu sei que a gente precisa tomar cuidado. Porque toda a obra que o Senhor faz é grande. Mas tem algumas obras que Ele faz que é necessário que nós experimentemos o que Ele já fez. Então, vamos ter isso muito claro. Se o nosso Senhor Jesus não tivesse ascendido até o trono e se tornasse o rei ungido, o sumo sacerdote ungido, o profeta ungido, não havia nenhuma forma de você e eu experimentarmos a salvação que Ele conquistou. Porque tudo está nele. E Ele está lá. Como que você vai subir lá para buscar? O que você vai fazer? É impossível. Mas, aleluia, Deus o Pai e Deus o Filho enviaram o Elom Paracleto, o outro Consolador, para nos ajudar a experimentar tudo o que o Senhor Jesus conquistou. Então, o Pentecostes se torna um complemento necessário ao Calvário. Então, me parece, meus irmãos e irmãs, que nós podemos ir ao Calvário e nós podemos começar a experimentar algo do que se tornou disponível a nós. Mas nós precisamos também ir ao Pentecostes. Nós precisamos experimentar o que é que o Pai e o Filho fizeram naquele dia. E o clamor do meu coração é que pelo Espírito Santo nós possamos ver isso de maneira simples. Porque quando Pedro estava ali explicando o que aconteceu no dia de Pentecostes, ele estava citando o profeta Joel. E ele disse, nos seus últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre quem? Sobre o rei? Sobre o rei? Ele disse, sobre toda a carne. Não há exceção. Eu não sei o que você pensa de você mesmo. Mas eu espero que você saiba, do fundo do seu coração, que você é um filho especial de Deus. Então, na minha experiência, Deus me faz saber no meu coração, meu Pai Celestial me faz saber no meu coração que eu sou especial para Ele. Isso também é verdade para você? Então, você é especial para Ele. Apenas Deus pode fazer isso. Que cada um de nós sejam especiais a Ele. E Ele quer que cada um dos seus queridos filhos experimentem todos os benefícios do Calvário. Mas também do Pentecostes. Na quarta-feira, à noite, nós compartilhamos com os irmãos e irmãs aqui. E eu compartilhei com eles uma experiência que eu tive recentemente. Me pediram que eu compartilhasse numa reunião. E eu comecei a reunião fazendo uma pergunta. Eu gosto de perguntas, não é, Antônio? Eles podem irritar algumas pessoas. Mas eu perguntei Quantas pessoas gostariam de ser Pentecostais? Ninguém respondeu. Ninguém levantou o braço. Então, eu fiz uma segunda pergunta. Então, quem gostaria de ser Pentecostal? Ninguém. E você? Alguém aqui gostaria de ser Pentecostal? Então, você vai ter uma companhia muito boa porque Pedro foi Pentecostal. Então, você vai ter uma companhia muito boa porque Pedro foi Pentecostal. E todos aqueles 120 irmãos e irmãs eram Pentecostais. Então, a palavra boa é essa. Então, eu não sei. Essa palavra significa que nós fomos ao Pentecostal. Que nós experimentamos o que Deus fez naquele dia. Então, nós precisamos recuperar essa palavra. Porque ela tem sido usada de maneira negativa. Para falar de alguns de nossos irmãos preciosos. Então, nós precisamos nos livrar do nosso preconceito. Porque nós gostamos de deixar os nossos irmãos Pentecostais a uma distância segura de nós. Porque nós passamos a acreditar em coisas que não são verdade. Bom, eles fizeram algumas coisas que nós consideramos inapropriadas? Talvez. Provavelmente. Mas isso agora significa, então, que eles não são mais irmãos e irmãs? Pense sobre isso, irmão e irmã. Deus os aceita. Se eles creem no Filho. Então, se eles têm doutrinas ou experiências diferentes. Isso significa que eles pararam de ser irmãos e irmãs? Não, meus irmãos e irmãs. Então, eu gostaria de nos encorajar. A repensar essa questão de sermos Pentecostais. Você sabe qual é a oração do meu coração, meus irmãos? Que no domingo, depois da última reunião. Cada um de nós aqui nesse lugar. Pode sair daqui dessa reunião. Vai para casa. Aleluia! Eu sou Pentecostal. E dizer, aleluia! Eu sou Pentecostal. Porque eu estou começando a experimentar. O que o meu Pai Celestial. E o meu maravilhoso Senhor. Me deram. E eu quero abrir o meu coração totalmente. Outra coisa que eu acho que nós devemos considerar. Então, outra coisa que eu acho que nós devemos considerar. O bendito Espírito Santo. É responsável. Por toda a obra de Deus na Terra. Então, eu quero repetir. O bendito Espírito Santo. É 100% responsável. Pela obra de Deus na Terra. E Ele é o único que pode fazer essa obra. E, portanto, nós devemos conhecê-lo. Nós devemos saber como ser guiados por Ele. Nós precisamos fazer como nosso irmão Luís disse essa manhã. Sermos capazes de operar no fundo dos nossos corações. Então, abrir os olhos dos nossos corações. Para que nós possamos ver nas profundezas do coração de Deus. Irmãos e irmãs. Não há nenhuma forma de você e eu fazermos essa obra humanamente falando. Mesmo que você tivesse dez PhDs. Você tivesse graduado em dez seminários diferentes. Você nunca conseguiria olhar as profundezas de Deus. Mas, querido irmão e irmã. Talvez você conheça o Senhor há algumas semanas ou alguns meses. Mas é a sua herança. E isso foi providenciado para você. Para o mais novo, para o mais jovem. Isso é para você. É uma dádiva. Ele é uma pessoa, mas ele é uma dádiva. E ele quer abrir os nossos olhos. Para vermos como ele é. Então, eu espero que se você tiver qualquer medo do Espírito Santo. Eu tenho um livro que eu tenho lido. E o título do livro é Quem tem medo do Espírito Santo? Então, se todos nós formos honestos. Nós teríamos que admitir. Que nós temos algum medo. De algumas coisas que nós ouvimos. E até mesmo de coisas que nós já vimos. Porque algumas pessoas foram para o extremo. Então, nós ouvimos coisas. Sobre o Espírito Santo. Que não são verdade. Propaganda. Propaganda ruim. E nós acreditamos nela. Mas ele é o Espírito da verdade. E é o dever dele trazer a verdade e comunicar aos nossos corações e mentes. E o que o Senhor Jesus falou que ia acontecer se conhecêssemos a verdade? O que? A verdade nos libertaria. Do que? Do medo. Nós temos medo de dar ao Espírito Santo o controle total de nossas vidas. Mas eu quero que nós pensemos sobre isso. Qual que seria o resultado glorioso desse hábito? Se o Espírito Santo estivesse no total controle da sua vida. Aleluia. Teria muito mais aleluias. Teria muito mais aleluias. Pense bem. O que você tem feito quando você está no controle? O trabalho que você tem feito tem sido um bom trabalho? Você está satisfeito com você no controle da sua vida? Com os resultados disso? Nós precisamos de um ajudador, não? Nós precisamos de um paracleto, não? Alguém que venha ao nosso lado. E que venha dentro de nós. E que então nos ajude a viver cada dia. A andar no Espírito. A viver pelo Espírito. A ser guiado pelo Espírito. A adorar no Espírito. A orar no Espírito. Então ele veio para tomar controle. Não tenha medo. Dê a ele liberdade. Ele só. Somente ele. Pode fazer a presença, o poder, a obra e a pessoa do Senhor Jesus uma realidade. Nós estamos totalmente dependentes da misericórdia dele. Ninguém mais pode fazer isso. Mesmo quando o Pai faz essa obra, ele faz através do Espírito. Quando Pedro recebeu aquela revelação de quem era Jesus. Quando ele disse, tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Eu acho que Pedro mesmo estava pensando, foi eu mesmo que disse isso? Porque aquilo foi uma revelação. E mesmo assim o Senhor Jesus disse a ele. Não foi carne nem sânio que a gente revelaram. Mas meu Pai que está no céu. E como que foi o que o Pai fez? Porque o Pai está lá em cima. E Pedro estava em Jerusalém. Cesaréia de Filipe. Então como? Pelo Espírito Santo. O Paracleta. Abriu os seus olhos. Oh irmãos e irmãs. O que ele fez por Pedro. Ele está preparado para fazer para cada um de nós. Então eu quero fortemente te encorajar. A pensar sobre isso. Gaste algum tempo meditando. Se eu não gastar todo o tempo. Eu gostaria que nós tomássemos alguns minutos do fim do tempo de comunhão. E eu gostaria que nós aprendêssemos a começar a meditar. Eu não sei como seria melhor tentar descrever o que é meditar. Mas uma forma que eu penso. É como se nós pegássemos um diamante muito bonito. E originalmente quando você acha um diamante não é muito bonito. Ele não é bonito. É apenas uma pedra. Mas então o joalheiro. Ele começa a examinar aquela pedra de todos os ângulos. E aí ele começa a cortar. Cortar. E ele desenvolve muitas facetas. Então ele faz muitas facetas diferentes naquela rocha. E essas facetas. Manifestam a beleza que estava no interior daquele diamante. Então para mim esse exemplo ajuda a entendermos o que é meditar. Oh irmão e irmã. Se o seu bendito Pai Celestial pelo seu Espírito te mostrar algo durante esses dias aqui. Não pense nisso como algo comum. Segure essa verdade como algo especial. Então leve ela para casa com você. E permita que o Espírito Santo a levante na sua frente. E então permita que ele faça com que a luz dele brilhe sobre todos os aspectos dessa verdade. Para que então ele revele a beleza do que está por dentro. Que ela possa ser descoberta. Esse mistério de Cristo. Esse grande mistério. Que Paulo menciona em Efésios 5. Oh irmãos e irmãs. É o bendito Espírito Santo. É enviado aqui pelo Pai e pelo Filho. Numa missão específica. De ajudar a cada um dos seus amados filhos. A entrarem em um pleno e profundo conhecimento. Da verdade que há no Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus nos disse. Que quando ele se foi. Ele enviaria o Espírito da verdade. E então o que ele fez? Qual que era a responsabilidade dele? Para cada um dos filhos de Deus. Você se lembra? Qual era a responsabilidade dele? Em João 16. E ele os guiará a toda a verdade. Então você já tomou esse versículo para você como uma promessa do Senhor? Você já colocou seu pé nesse versículo e disse isso é meu? Os irmãos se lembram que quando aquele povo entraria na Terra Prometida. O Senhor disse. A terra será sua quando colocar o pé nela. Então você precisa agarrá-la. E segurá-la com força. Até que ela se torne sua. Oh irmãos e irmãs. Que o Senhor nos livre. De apenas ficarmos ouvindo sobre ensinamentos sobre o Espírito Santo. Seria uma grande perda para o Senhor. Se todos saíssem daqui apenas com informação. O Espírito Santo quer que nós o experimentemos. Então eu quero nos encorajar. E a última razão para nós estudarmos esse assunto que eu quero mencionar. Eu acho que é uma razão que todos concordam comigo. Que a igreja do nosso amado Senhor. É uma grande bagunça. Sim? Pense sobre o que ele vê quando ele olha lá. Pense bem no que que ele vê quando ele olha aqui para baixo. Pense só no Brasil. Quando ele estiver focando a atenção dele no Brasil. O que que ele vê com relação à igreja? Grande bagunça? Mais de 3 mil denominações. E nenhuma delas quer ter nada a ver uma com a outra. Muitas vezes até dentro da mesma denominação. Nós visitamos uma cidade próxima a Salvador. Se o irmão Leo estivesse aqui ele me ajudaria a lembrar o nome. Não lembro o nome da cidade. Mas tem 15 mil pessoas na cidade. Quatro assembleias de Deus. E nenhuma das quatro se relacionava entre si. Então uma dividiu. Uma dividiu. Uma dividiu. E você teve três. E aí uma das duas dividiu. E você teve quatro. E aí uma das duas dividiu e fez três. E a outra dividiu e fez quatro. Então mesmo todos eles sendo filhos de Deus. Eles não se tratavam como sendo irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Eles se tratavam como inimigos. Então irmãos e irmãs. Mas eu não sei como você descreve uma situação dessa. Você tem uma palavra melhor do que grande bagunça? Mas então como o Senhor vai completar a sua obra? Oh, meus queridos irmãos e irmãs. Quando o Nosso Senhor Jesus. Falou a Pedro. E os outros 11 escutaram ele falando. Sobre esta rocha. Eu edificarei. Eu edificarei a minha igreja. Então ele vai fazer. E como ele fará? Pelo Espírito Santo. Oh, irmãos e irmãs. A igreja. Está numa situação fraca e dividida. Mas o bendito Espírito Santo. É o nosso ajudador. Então irmãos e irmãs. Essas são apenas algumas razões. Que eu gostaria de usar para nos encorajar. Considerar. O porquê de nós termos que nos informar melhor sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Então por favor me perdoe por usar mais um exemplo. Mas isso é tão maravilhoso para mim que eu não consigo ignorar. De novo eu já compartilhei isso na quarta-feira com os irmãos e irmãs. Os irmãos se lembram o que Paulo diz em Romanos 8,29? Ele nos lembra. Ele nos informou. E para alguns deles ele estava sendo lembrado. Ele nos informou. Que alguns deles deveriam ser lembrados. Que cada um de nós foi predestinado. E os irmãos sabem que isso foi um assunto muito controverso. E eu não quero me envolver nessa controverso. Mas em Romanos 8,29. O que Paulo disse? Que todo filho de Deus foi predestinado para. Deus está fazendo o que na sua vida? Individualmente. O que ele procura na sua vida? Ele quer apenas que você saiba que você está perdoado dos pecados. E que você vai para o céu. E que você já não vai mais para o inferno. Foi para isso que ele te predestinou? Oh, irmãos e irmãs. É algo acima do entendimento humano. Ele nos predestinou. Para sermos conformados. A imagem do seu filho. Aleluia. Oh, irmãos e irmãs. Apenas o Espírito Santo. Quando nós cremos no Senhor Jesus. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Mas alguns de nós não sabem que ele está dentro de nós. E nós não temos dado a ele total acesso e total liberdade às nossas vidas. Por diversos motivos. Mas vamos ser encorajados nesta manhã. A dar a ele total liberdade. Que nós curvemos nosso joelho a ele pelo Senhor Jesus Cristo. E o que nós cantar vai ser mais do que apenas música. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nós podemos ler isso aqui na Bíblia. Mas e no seu coração? No seu coração. Ele é o Senhor? Existe realidade por trás dessas palavras que você disse? Apenas o Espírito Santo. Pode nos capacitar a dizer isso com realidade. E então tornar isso algo que pode ser manifestado na nossa vida diária. Então vamos abrir em João capítulo 1. E apenas porque não temos muito tempo. Vamos ler apenas versículos 32 e 33. E João testemunhou dizendo. Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E eu não conhecia o Espírito. E eu não conhecia o Espírito. Mas ele que me enviou para me batizar em água. E eu não o conhecia. Ele que me enviou o Espírito descendo e permanecer sobre ele. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu não o conhecia. Aquele porém que me enviou a batizar com água me disse. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Irmãos e irmãs. Isso é o que está no meu coração para esse tempo que teremos juntos. Que cada um de nós aqui. Venha conhecer. Que Jesus. E apenas Jesus. É quem batiza com o Espírito Santo. Então você precisa conhecê-lo como sendo aquele que batiza com o Espírito Santo. No versículo 29 desse primeiro capítulo. João diz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo mundo diz. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. Meus pecados receberam o preço dele. Amém? E então no último versículo. Versículo 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então nós podemos dizer. Jesus é o Filho de Deus. Então nós podemos dizer. Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Mas João também diz. Esse é aquele. Que batiza com o Espírito Santo. Amém. Ah. Então faz quanto tempo desde que você ouviu a última mensagem. Falando que o Senhor Jesus era aquele que batiza com o Espírito Santo. Faz cinquenta anos que eu creio no Senhor Jesus. Então eu já ouvi centenas e centenas de pregações. E eu já fui a muitas conferências. Eu sou como meu irmão Romeu. Eu sou como meu irmão Romeu. Ele também já foi a muitas conferências e eu também. Mas nenhuma vez eu ouvi uma mensagem sobre Jesus como sendo aquele que batiza com o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Então é uma área que foi negligenciada por nós. Então o que eu desejo no meu coração. É que esse tempo de compartilhar da palavra de Deus. Faça algo nos nossos corações. Para que nós tenhamos uma profunda sede e fome. De conhecer o nosso Senhor Jesus. Como aquele que batiza com o Espírito Santo. Então vamos orar e pedir que Ele nos ajude. Senhor, nós queremos nos regozijar esta manhã na realidade de que o Senhor é aquele que batiza com o Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe. Por não perseguirmos esse assunto com mais cuidado. Mas nós queremos nos achegar e apresentar os nossos corações perante o Senhor esta manhã. E te pedindo, bendito Senhor. Que na Tua misericórdia. O Senhor faça algo. Que nos permita realmente experimentar a realidade. De conhecê-lo como aquele que batiza com o Espírito Santo. Nos ajude a vencer nossos medos. Nos ajude a vencer as coisas que não conhecemos. E nos ajude a ter fé para crer no que a Palavra de Deus diz. Dizendo que o Senhor é aquele que batiza com o Espírito Santo. Nos ajude. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então eu quero compartilhar algumas coisas sobre essa questão de identificar o Senhor como aquele que batiza com o Espírito Santo. Primeiro de tudo, o que que o qualifica para ser aquele que batiza com o Espírito Santo? Onde que ele conseguiu o direito de ser esse? E onde ele conseguiu a habilidade de fazer isso? O que que o qualifica para isso? Para ser aquele que batiza com o Espírito Santo. Porque quando João o identificou como aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda não tinha funcionado. Não tinha feito essa função ainda. De batizar com o Espírito Santo. Porque ele não fez isso antes de ascender à destra do Pai. E lá como nosso grande sumo sacerdote. A unção foi derramada na sua cabeça. Desceu pela sua barba. E então por todas as suas vestes. E foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Então como que o Senhor Jesus chegou até lá? Então para aqueles que não foram capazes de estar aqui ontem à noite. Nosso amado irmão Romeu compartilhou conosco de forma maravilhosa. A relação que existe entre o Senhor Jesus e o Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus está qualificado para ser aquele que batiza com o Espírito Santo. Primeiro. Porque ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Isso foi algo que o próprio Deus fez. Esse é o Filho Eterno de Deus. Então aqui novamente nós precisamos parar de pensar da forma que pensamos. Porque algumas vezes nós pensamos que o Filho de Deus nasceu em Belém. Mas isso não é a verdade. Jesus nasceu em Belém. Mas o Filho de Deus não. Então o que está acontecendo ali? O Filho Eterno de Deus está sendo encarnado em Jesus de Nazaré. Então ele veio e viveu esta vida. E ele viveu uma vida perfeita. Em torno de 30 anos. Desde quando ele tinha 12 anos de idade até os 30. Nós não temos nenhuma informação. Nós sabemos que ele era filho de José, o carpinteiro. E aparentemente ele foi treinado para ser um carpinteiro. Mas então você pode ler em Mateus 3, Mateus 4, Lucas 3, Lucas 4, que o nosso Senhor Jesus ali, ele foi até João para ser batizado. Porque muitos do povo judeu estavam indo lá. E eles estavam se submetendo ao batismo de João Batista. Para o arrependimento de pecados. E João diz, eu batizo em água. Mas virá um após mim. Que é muito maior do que eu. E ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então quando o Senhor Jesus chegou ali para ser batizado por João. Então ele estava se identificando totalmente com essa obra de salvação. Porque um preço teria que ser pago. Oh irmãos e irmãs. O nosso santo e justo Deus. Ele pode virar para o pior pecador e dizer. Você está justificado. Você foi declarado justo. Seus pecados foram pagos. Não há nenhum registro no seu pecado. Você pode estar virando o Senhor como um santo. Como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado. Essa foi a obra do Senhor Jesus como Cordeiro de Deus. Então ele se identificou com aquelas outras pessoas que iam até João Batista. Para se arrepender de seus pecados. Então ali ele estava se comprometendo com a obra que o Pai criou para fazer. Mas os irmãos se lembram o que o registro da Palavra de Deus diz? Que quando ele se levantou das águas. O Espírito Santo desceu sobre ele. Na forma de um pombo. Então ele já tinha nascido pelo Espírito. Mas agora ele precisava de uma unção. Ele precisava que o Espírito Santo descesse sobre ele. E em João capítulo 3 diz. Ele recebeu o Espírito sem medida. Porque no Velho Testamento as pessoas recebiam o Espírito. Mas eles recebiam em medida. Porque não havia lugar santo o suficiente para que o Espírito Santo preenchesse. Mas então aquele que foi ali para ser batizado em água. Ele é um ser humano. Tão ser humano quanto você e eu. Mas tem uma grande diferença. Ele nunca cometeu nenhum pecado. Ele é o segundo Adão. O segundo homem. Oh irmãos e irmãs. O nosso Deus está começando uma nova raça humana. Uma nova humanidade. E você e eu somos membros dela. E o nosso Senhor Jesus é o primogênito. É ele que consuma essa obra. Tendo vivido uma vida absolutamente perfeita. Eu não sei se você já pensou sobre isso ou não. Mas depois dele ter sido batizado por João. E o Espírito Santo ter descido sobre ele. Aqui está o quadro que eu vejo. O Pai Celestial estava lá vendo o que o Senhor Jesus estava fazendo. E ele está como aquele pai muito orgulhoso. Então ele não consegue ficar quieto. Ele tem que falar sobre o filho dele. Então o que que acontece? Uma voz do céu. E o que que é isso? Este é o meu filho amado. Em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele nunca pôde falar isso sobre um ser humano antes. Nunca. Ele não podia falar isso sobre Moisés. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus nunca disse. Este é o meu filho amado. Em quem eu tenho todo o meu prazer. Quando ele olhou para o seu filho. Ele viu tudo. Que tudo estava exatamente da forma que ele gostaria que fosse. Ele viu um ser humano perfeito. Da forma que Deus sempre quis que os seres humanos fossem. Ou irmãos e irmãs. Agora. Como nós já mencionamos antes. O que que significa ser predestinado? A sermos conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então nós já temos isso claro. Só Deus pode fazer essa obra. Ele precisa da nossa permissão. Nós precisamos dizer assim. Amém Senhor. Se é isso que o Senhor quer. Então eu também quero que o Senhor faça. E eu estou desejoso de cooperar. Mas quando a obra estiver completada. O que que o pai vai dizer sobre você? O que que o pai vai dizer sobre você? Essa é minha filha. Essa é minha filha Olga. Essa é minha filha Olga. E eu tenho nela todo o meu prazer. Porque eu vejo meu filho formado nela. Então eu não consigo ver nada de errado nela. Aleluia Olga. E para o Ernie também. E para o Kai também. E para você. E para você. E para você. E para você. E para todos vocês. Por causa do que o nosso Senhor Jesus fez. Então ele viveu uma vida perfeita. E depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele manifestou o reino de Deus. Ele ensinou. Ele fez milagres. Ele curou pessoas. Ele expulsou demônios. Ele andou sobre as águas. Ele alimentou cinco mil pessoas. E muitas outras coisas. Mas isso foi para demonstrar como é estar no reino. Então irmãos e irmãs. Paulo nos diz em Colossenses. Que ao colocarmos nossa fé no Senhor Jesus. Nós somos transferidos. Do domínio das trevas. Fomos transportados para onde? Para o reino do Filho do Seu Amor. Aleluia. Então nós já estamos lá. Mas é apenas o Espírito Santo que pode nos ensinar a como viver nesse reino. Então o Senhor Jesus novamente foi fiel. Ele foi obediente até a morte. Portanto Deus. Ele é totalmente exaltado. Porque Ele recebeu aquele nome que está a ser de todo nome. E é o nome de Jesus. E é o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Ah, aleluia. Amém. Então Ele foi obediente até a morte. Então colocaram Ele naquela tumba. Mas aquela tumba não pôde segurá-lo. A morte não pôde segurá-lo. A ressurreição por causa da vida eterna de Deus. Permitiu que Ele rompesse os grilhões da morte. E então por quarenta dias. Ele apareceu para alguns dos seus discípulos. Por quê? Se coloque na posição deles. Qual que seria a sua conclusão? Quando você visse o seu Senhor sendo colocado numa tumba. E mesmo que uma querida irmã chegasse para você e falasse assim. Ele ressuscitou. Ele não está mais lá não. Eles podiam crer nisso? Não. Não. Então o Senhor tinha que reprová-los pela falta de fé deles. Então Ele foi lá e apareceu com o seu corpo ressurreto. E até comeu com eles. Então em Atos capítulo 1. Ele os reúne. E os ordena que voltem a Jerusalém. E que esperem pela promessa do Pai. E aleluia. 120 deles foram obedientes. Então eu tenho uma pergunta. Eu não sei se tem resposta. E se ninguém fosse para Jerusalém esperar? Eu não sei. É uma pergunta hipotética. Mas você sabe o que isso me faz sentir? Me alegrar por causa daqueles 120 irmãos e irmãs. Que simplesmente desejaram obedecer. Em 1 Coríntios 15. Paulo diz que uma vez mais de 500 pessoas estavam reunidas para vê-lo no seu corpo ressurreto. Eu acho que isso foi o que aconteceu em Atos capítulo 1. Então tinha 500 pessoas. E quantos voltaram para Jerusalém? Quantos obedeceram ao Senhor? 120. E os 380 estão onde? Que também ouviram a mesma ordem. Então aleluia por aqueles 120 irmãos e irmãs. Que obedeceram. Que voltaram. E que esperaram. Que Deus cumprisse a promessa dele. Irmãos e irmãs. Isso é o que qualifica o nosso Senhor Jesus. Para ser o baptizador do Espírito Santo. Irmãos e irmãs. É isso que qualifica o nosso Senhor Jesus. Para ser aquele que batiza com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio sobre ele. Permaneceu sobre ele. O capacitou a fazer tudo o que o Pai ordenou ele. Então em Lucas capítulo 4. Ele cita Isaías 51. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu. Para completar todas essas responsabilidades. Então irmãos e irmãs tem uma coisa a mais. Sobre essa questão. O que significa Jesus ser o Cristo? Em português vocês tem a palavra Cristo. Em inglês é Cristo. Você sabe como é a palavra em hebraico? Tem algumas pessoas aqui que são judeus. Eu sei disso. Então qual é a palavra hebraica para a palavra ungido? Alguém sabe? Mashiach. 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 Sim. Isso significa ungido. Então a palavra ungido. Em português e em inglês. É Cristo. É Cristo. Mas você sabe o que eu acho que acontece com algum de nós? Por exemplo. Meu nome é Ernie Heil. Muitos de vocês nem sabiam qual era o meu sobrenome. Isso é ok. Meu nome é Ernie Heil. Alguns de nós achamos que o nome e o sobrenome de Jesus é Jesus Cristo. Jesus é o primeiro nome. E Cristo é o sobrenome. É o nome de família. Não irmãos e irmãs. É a posição dele. Quem ele é. Ele é o ungido de Deus. Ele é aquele sobre quem o Pai pôde derramar o Espírito. Sem medida. Então ele estava em total e absoluto, sob o total e absoluto controle do Espírito Santo. Então isto é o que qualifica o Senhor Jesus para ser aquele que batiza com o Espírito Santo. Então agora o que significa ser batizado no Espírito Santo? Então nós sabemos que a palavra batismo é usada em várias formas diferentes. Por exemplo. John foi batista. Mas ele batizou as pessoas em água. Então as pessoas tinham que ir lá se arrepender de seus pecados. E era de uma forma muito prática. Ele queria que as pessoas fossem lá e parassem de fazer o que elas faziam de errado. E então ele podia batizá-las em água. E através do batismo delas, elas diziam. Eu não vou mais pelos caminhos que eu ia. Eu não vou continuar a viver a minha vida dessa forma. Porque a opção que João dava para aquelas pessoas que iam até lá. Se os irmãos se lembram do que ele dizia? Arrependei-vos. Porque o reino de Deus está próximo. Então qual era o reino que as pessoas viviam antes? Era o reino do mundo. Era o reino das trevas. Era o reino sobre o qual Satanás é o rei. Era esse reino que eles viviam. E isso fazia com que eles pecassem de todas as formas. Então João diz, vocês precisam parar com isso. Precisa haver uma mudança radical na sua vida. E então depois deles fazerem essa declaração e fazerem essas mudanças, então eles os batizavam. Então os irmãos se lembram em Romanos capítulo 6. Paulo diz, assim como fostes batizados em Cristo Jesus, fostes batizados na sua morte. Então essa é uma palavra muito importante relacionada ao batismo. O batismo é um funeral para o seu velho homem. Talvez alguns de nós ainda não sabiam disso. Mas essa é a verdade, irmãos. Se isso ainda não fosse real para você no dia que você foi batizado, eu te encorajo a permitir que o Espírito Santo torne isso real para você. Que no dia que você foi batizado em água, você estava ali sendo morto. Aleluia que nós não ficamos lá. Mas o velho homem estava sendo enterrado ali. E quando você sai da água, então erga e ande em novidade de vida. Então você está morrendo para o velho Adão e permitindo que a vida do Senhor Jesus Cristo se torne agora a sua vida. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é a vida cristã. Mas ela requer essa decisão radical. Que eu vou parar de viver a minha vida dessa forma e vou começar a vivê-la dessa forma. Isso requer morte. Batismo é um sinal que você parou de viver de uma forma e você está morrendo para essa forma de viver. E agora você está preparado para voltar a viver. Mas isso é algo que nós temos que tornar muito prático. E eu quero tentar explicar através de uma ilustração. Então vamos supor que eu morri. Essa manhã eu morri. Morri de manhã agora. E todos os irmãos foram para o funeral e aí você me viu lá no caixão. Eu não estava falando. O que já é um milagre. Eu não estava falando. Eu não estava respirando. Eu não estava me mexendo. Então você tinha certeza. Eu estou morto. Certo? Então depois do funeral foi todo mundo para o cemitério. Fizeram um buraco na terra e vocês viram colocar o caixão dentro da terra. Isso. Então foi hoje. Hoje é sábado, né? Hoje de manhã. Então segunda-feira. A Olga recebe uma ligação de telefone. E aí ela atende o telefone. E eu falo, aqui é a Ernie. A Olga está aí. O que você faria, Olga? Mas então o que você vai fazer, Olga? Você atenderia o telefone? Porque você viu que eu estava morto. Não. Isso é verdade. Ligar o telefone. Exatamente. Desligar o telefone. Sim. Porque a realidade é nós fomos crucificados. Nós fomos batizados na morte do Senhor Jesus. Então quando nós tentamos fazer contato com aquela pessoa que já foi morta, já foi crucificada, enterrada, então desliga o telefone. Se reconheça como morto para o pecado, mas vivos para o pecado, mas vivos para Deus. E considera-vos vivos. Porque há agora uma nova vida em você. Porque o batismo é uma forma de fazermos um funeral para o velho homem. Então outra forma de usarmos a palavra batismo é quando somos batizados no nome do Senhor Jesus. Então esta é uma declaração pública de que outra pessoa é Senhor da minha vida. E qual é o nome das pessoas? Senhor Jesus Cristo. Então agora eu estou identificado com Ele. Porque Ele é a minha vida. Ele é o meu Senhor. E eu vou procurar viver segundo a vontade dEle. Então geralmente é isso que a palavra batismo significa. Morte. para uma forma de vida. E então para podermos nos identificar com outra pessoa. Então o Senhor Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então irmãos e irmãs, nós deveríamos ter medo dessa experiência? Especialmente quando nós pensamos quem é a pessoa que batiza. E qual é o resultado dessa obra? De sermos batizados com o Espírito Santo. Então é isso que o Senhor Jesus faz. Então qual é a nossa experiência? Se for da vontade do Senhor, amanhã de manhã vamos compartilhar sobre Atos 2. Mas o Senhor Jesus informou os seus discípulos que não muitos dias depois eles seriam batizados com o Espírito Santo. mas em Atos capítulo 2, versículo 4 o que que a palavra de Deus diz ali? Eles foram todos batizados com o Espírito Santo? Não. Eles foram todos cheios do Espírito Santo. O batismo é o que o Senhor Jesus faz. E o preenchimento é a nossa experiência. Então o batismo é algo objetivo. É algo que foi feito no dia de Pentecostes. mas isso não precisa ser repetido. Da mesma forma que o Calvário não precisa ser repetido. O Pentecostes não precisa ser repetido. Mas nós podemos receber dois mil anos depois dois mil anos depois nós podemos receber a realidade do que o Senhor Jesus fez. Nós podemos experimentar isso aqui hoje, em 2012. E isso está disponível para todos os filhos de Deus. Então eu quero rogar a você, irmãos e irmãs. Porque há muita confusão sobre esse assunto. Mas que Deus, por sua misericórdia, nos ajude a manter as coisas puras e simples. E não começar a adicionar complicações a essa questão. Você sabe, as pessoas têm muitas sugestões sobre como você pode ser fechado com o Espírito Santo. Muitas sugestões diferentes de como ser cheios do Espírito. Eu acho que como uma questão fundamental uma coisa importante na sua vida então você precisa ter isso claro. Não apenas na sua mente mas no seu coração. que você confesse que Jesus Cristo é o seu Senhor. Se você crer nisso no seu coração e confessar com a sua boca qual é o resultado? Será salvo. Então, irmãos e irmãs essa é a fundação. o Senhor Jesus sendo o Senhor do seu coração é uma fundação. Isso é necessário para que então você possa experimentá-lo como aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, vocês sabem que tem muitas coisas que alguns dos filhos de Deus têm feito para tentar te ensinar a ser cheio do Espírito Santo. Mas tome cuidado, certo? Quando começar a se tornar muito complicado geralmente isso significa que alguém está botando o dedo na situação. Porque na verdade é simples. Se você já confessou o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida e claro, não só palavras que você diz e não só palavras que a gente canta numa música mas algo real e o Espírito Santo já te ajudou a fazer esta declaração porque nenhum homem pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito. Então, se nós já fizemos isso se nós já fomos até o Senhor Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo e nós já cremos nele como aquele que batiza com o Espírito Santo então nós dizemos Jesus, o Senhor é Senhor o Senhor é o Cordeiro de Deus o Senhor é o Senhor o Senhor é o ungido de Deus e eu venho até a Ti e eu pedindo que o Senhor faça por mim o mesmo que o Senhor fez por aqueles 120 cristãos no dia de Pentecostes. E então o Senhor vai poder adicionar a você mais entendimento. Não, cuidado. Então, cuidado. Você vê, o problema para alguns de nós é que nós temos sido secos o problema para alguns de nós é que nós temos sido dirigidos por tanto tempo eu acredito que a maioria dos irmãos aqui esta manhã tem um desejo profundo e genuíno de conhecer o seu Senhor plenamente. Então nós precisamos conhecê-lo também como aquele que batiza com o Espírito Santo. então não descanse até que isso se torne uma experiência sua mas mantém isso como algo simples não torne isso algo complicado seja como aqueles que o Senhor Jesus menciona em Mateus 13 o Senhor Jesus disse o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrando um campo e neste campo ele encontra um grande tesouro e o que ele fez então? ele foi e vendeu tudo o que tinha e voltou para comprar aquele campo que tinha o tesouro ele é como um mercador de pérolas então ele achou aquela pérola de grande valor então o que ele faz? ele foi e vendeu tudo o que ele tinha e foi para comprar aquela pérola de grande valor irmãos e irmãs esta é a pérola de grande valor a dádiva do Espírito Santo e não apenas como aquele que nos faz nascer de novo não apenas aquele que nos traz a vida que nos torna filhos de Deus deixa eu te perguntar como é que você vai ser conformado à imagem do Filho de Deus? quem vai fazer isso? quem? o Espírito Santo você não pode fazer isso você já tentou mas não funciona Paulo diz ó miserável homem que sou em Romano 7 mas ele diz mas graças a Deus por Cristo Jesus meu Senhor Cristo Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo quando nós dermos a ele total liberdade e reconhecermos a sua presença habitando em nós então destrancarmos aquela portinha dos fundos da casa e darmos a ele a liberdade e a permissão para fazer parte de tudo que concerna a nossa vida como nosso irmão mencionou a noite passada ele é o Senhor o Espírito é o Senhor porque ele é o Espírito de Cristo ele é o Espírito de Jesus e ele veio habitar dentro de nós então irmãos e irmãs nosso tempo se esgotou mas outra coisa muito maravilhosa aconteceu com você pelo Espírito todos fomos batizados em um só corpo você sabe que você é um membro do corpo de Cristo isso é real isso é algo que você já tem muito claro na sua mente porque eu vejo um problema que eu acho que a gente devia olhar com atenção nós fomos treinados nós fomos treinados a ir a reuniões e pensar que quando eu vou numa reunião é assim, eu ligo um botão e falo agora eu sou um membro do corpo aleluia, eu sou um membro do corpo aqui agora e aí acaba a reunião e a gente sai e a gente desliga o botão e a gente não se vê mais como membros do corpo de Cristo que o Senhor nos ajude você é um membro do corpo 24 horas por dia e 7 dias por semana não importa onde você esteja você é um membro do corpo e nós encontramos em 1 Coríntios 12 que esse bendito Espírito Santo ele deu um dom a cada um dos membros então ele quer que você faça algo ele te deu uma responsabilidade para cumprir mas ele também te dá a habilidade para funcionar como membro do corpo quer você esteja ou não na reunião porque os dons eles não funcionam só durante a reunião então isso é parte do Senhor Jesus sendo comunicado a nós então quando eu observo o que eu penso ser a igreja o que eu vejo é 3 participadores e 97 espectadores numa reunião de 100 irmãos às vezes tem 3 que participam e 97 observam mas os irmãos sabem quantos o Senhor quer que participem? todos então irmão e irmã se entregue a isso procure o que a palavra de Deus diz pelo Espírito Santo pela vinda dele para habitar em nós pela sua capacitação porque a mesma unção que estava sobre o Senhor Jesus a mesma unção que estava sobre ele agora está sobre o corpo dele e você é um membro deste corpo então há unção para você há capacitação para você você tem o dom e quando esses dons são usados sobre o encabeçamento do Senhor Jesus você sabe o que o Senhor Jesus faz? eu edificarei a minha igreja oh irmãos e irmãs nós somos o material que ele usa para edificar a igreja dele e também somos os cooperadores então é por isso que nós precisamos do Espírito Santo nós precisamos ser plenamente identificados com o Espírito Santo e não vamos ter vergonha dele não vamos ter vergonha de sermos chamados de Pentecostais é claro que nós precisamos recuperar o significado dessa palavra porque já há muito preconceito em torno dos irmãos que se chamam de Pentecostais mas por que nós não deixamos que o Espírito Santo opere também em nós? então recuperemos a realidade do que significa estar lá no dia do Pentecostal e experimentar o mesmo Espírito Santo e fazer no Brasil o que ele fez em Jerusalém fazer em São Lourenço em Belo Horizonte em Santo Antônio do Monte onde mais? Londrina Londrina 30 lugares ele está preparado para fazer a mesma coisa em cada um mas nós precisamos conhecer o nosso Senhor Jesus não apenas o Cordeiro de Deus mas aquele que batiza com o Espírito Santo amém irmãos e irmãs então eu vou dar 4 minutos para os irmãos mas eu quero encorajar os irmãos vamos gastar esses 4 minutos apenas aquietando os nossos corações e mentes perante Ele porque os irmãos sabem que muitos de nós falamos mais do que ouvimos mas o Senhor quer criar em nós um ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas então vamos ter 4 minutos de quietude perante Ele e que isso possa ser a nossa forma de dizer ao Espírito Santo esse é o pagamento essa é a isso é a entrada a garantia de que a partir daqui eu farei isso na minha vida eu vou permitir que o Espírito Santo me ensine a como ouvir a sua voz então vamos gastar algum tempo meditando sobre o que o nosso irmão Romeu compartilhou ontem nosso irmão Luiz hoje e um pouquinho sobre o que nós compartilhamos também e vamos ver o que o Espírito Santo vai falar ao seu coração e talvez até o fim alguns dos irmãos possam tornar isso verbal o que estiver dentro do coração que o Senhor nos abençoe é Obrigado.